Tô dormindo O que é isso? Eu vou te mandar foto das neidades De outras cores Ixi Então quantas cores no total? Quatro? Eita carai esqueci de comprar o colete O que aconteceu gente? Volta, volta, volta Eu drop pra você Ai tem que abundar Ó a gente já comprou a mulotov no pistol Nossa eu to cego Vou comprar o mulotov e mang Vambora, vambora Já vai Pegou, pegou, boa Vou entrar plantando, tô nem aí Vou confiar que tem dois na A Um tá aqui no meio Vou compreender que tem dois na A Eu já fui correr No CT Menos 21 Último CT também Dois construção, dois construção Mais um Aí ó Cadê a crítica Cadê a crítica? Eu fiz aquilo no braço direito pra ele fazer isso agora Cadê a crítica? Não, parabéns, parabéns Pode ser melhor Você podia ter matado 5 Aperta o TAB então Não, mas você podia ter matado 5 Oi, Piolo Oi Minha mãe ficou aqui depois que você foi embora É a primeira vez que ela entrou no meu quarto Maior mentira Tadinha Ela não conhece mais o filho dela O filho dela não dá atenção Eu tinha que conversar com a mãe do Igor É? Desnaturado Pega Puxa em meio Puxa em meio Puxa em meio Pega Pega a K do meio Você já tá de alto Pra cá Pô, na próxima vez se vier você tem que comer um churrasco Eu tenho que comer um churrasco Eu tenho que comer um churrasco O meu churrasco Tem que provar da sua carne? Não Pior que eu senti Eu senti Nesse churrasco eu senti muita falta de um pãozinho com alho Para, para, para Para, para, para A gente vai fazer churrasco no rio? Não, não tem como. Dá pra ir numa churrascaria. Ah, é isso. Vocês tem que ir na prainha comer, falei pra vocês. Tem uma lá? Tem, obviamente, né? Prainha, né? Vamos lá na tripla. Tô meio das costas. Boa, meu 51. Ah, tem um CT. Mais um CT. Construção. Mais um CT, tem um Construção. Construção 1. Um dia vocês precisam vir pra São Paulo pra mostrar um lugar turístico aqui pra vocês. Vambora. 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 Isso. Isso. Isso mesmo. Ah, mentira. É o Tony Montana também, tem que entender, né? É, né? Difícil. O cara é pica. Quem já assistiu o filme sabe que o cara é foda. Eu nunca assisti. Sem cultura. Não. Escrovo. É, vou te mostrar, estroto. Para, mano. Ah, simulando pro outro. Só pude perder a tia. Só pude pegar a tia, pelo... Que? Que? Depende da tia. Pegando tia. Depende o quê? Deve ser o iPhone, né? Tá vendo a lunxa? Um 13? Eu já quero trocar o meu. Para. Não faz isso. Eu quero trocar o meu. Tem dois abertos. Não, porque eu queria um pouquinho. Como que makeup você não jogou? Eu já vou jogar Eu já vou jogar Eu tô jogando É a dupla do braço direito Não que dupla que eu jogo sozinho Eu vou jogar Mora de proposta 2 banana Fica com um clime Tá rolando o desconto do c**o daqui. Time to go for. Quilômetro, não tive vantagem. Tá rolando um clima nada amistoso nessa questão. Já começou hoje a tarde, né? Porque o Luiz viu que eu carrego o Igor no Fortnite. Cala sua boca. Cala sua boca. Tem live, mano. Eu jogando muito e você morrendo, seu voluntário. Cadê? Tem live, dando a vida e roubando minhas kills. Cadê? Que dando a vida e roubando minhas kills? É, você roubando minhas kills, ô. Seu vagabundo. Langei. Tô cego. Te deram um tiro aí, mano. Tô cego. Valeu, Igor. Tem que ter aí. Você viu, né? CT? Não, ficou bom. Boa. Nossa. Eu vi. Ai, ai, ai. CT, CT, CT. Não tem. Filha da puta. Tá no botão já. Tá no botão já. Vai cacau isso. Não, ele vai tá na construção. Tô com 15 de vida. Construção. Tendo 50. Tendo 50. Avisa que ele já tá num bomb. Tá na fonte. Tá na fonte. Eu ia fusar. Que hora, Fabrício. Realmente, ele nem tentou isso daí, mano. Que criança. Ele nem tentou. Se eles vão tentar, quem não tentou? O L? Laramelo. Ou do East. Ah, tá. Eu tentei. Poder ver os HS entrando no bomb. Ah, é que eu não vi, mano. Diga Lio, né? Tá ligado? Caraca, infelizante. Que ajudino é isso? Que? Não disse que eu não vi, mano. Nada. Não, mas eu não vi, mano. Nossa, mano. Tem nem L não, Lio. Ah, vai que tem, né, mano. Ó, esmoquei caixão. Nossa. Ah, vagabundo. A bomba tá lá atrás, velho. Quem que trocou a bomba aqui, mano? Foi eu. Girar, girar, girar. Não, não gira não, mano. Como você tirou isso? Tem dois campanários, mano. Ah, então gira B, gira B. Só é um B. Tô tentando voltar correndo. Paixão, o cara falou. Nobre português, mano. Ah, levei uma que nem era pra mim, velho. O que você tem, Igor? É o cara da construção. É o cara da construção. É o Tony Montana, não dá. É o Tony Montana. É o Tony Montana. É o Tony Montana. P бы coirinha. Não dá um corte, inveja. Não dá um corte. P de fechão Benmotion υporo. A Maria intended como Ferro eins�� ониlivam. É onde? Aonde na A ou na B. Ué, 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 ué. Tem que a gente pegar. Ué. Eu já tava na tarotinha. Consegui na caldura, né? Ó lá, ó. Ó o cara que não tá. Apareceu e fez a tira. Tô com a arma na mão. Ah. É a arma na mão também. Vai, Piola. Você foi correndo? Você é... Você é a lepra, né? Ou o coelho. É lebre. Lepra. Lepra é duro. Ó, pegando as costas. Pode indo, pode indo. Pegando as costas. Estoura de uma vez, hein, Piola? Subiu. Só vamos, só vamos. O que vocês tão fazendo aqui, mano? Vai! Não vai! Vai! Você que tem que ir. Você que tem que ir. Não, Pedro, não! Ah, estragaram o Rússio Tartaruga. O Piolo! O Piolo! Vou plantar, hein. Boa, Igor! Nice! Aí, ó! Deu certo! Não! Chupa pelo seu otário! E, Pedro! Como é? Estou com o seu time. Aqui na frente, ó. Estou com o seu time, cara. Ah, tá! Troca! Tem que ir. Tu... Dois... Tô falando de linguiz. Nossa! Pior que eu comi. Não, não comi linguiz hoje, não. Mas, nem por isso deixou o... Deu se aliciar com uma, né? Ah, né? Tá lá dele, mano. Nossa, estou cego. Nossa, o Pedro está pegando fogo. O P3 vai dentro. Tem que ir, cair, Felipe. Pode abrir que ele tá tudo certo. Peraí que eu vou mola a campan... Eu também estou. Vou pular campanário. Pô, na área do outro bloco Eu tô ligado Tô dois na trilha É os dois Matou os dois? Tô chegando na tela do Igor Os terroristas ganham Ok, essa So Tô Tô Não? né e 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 caixão e caixão e caixão e tripla e 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 Tá parado a mira. Tem um MF. Larguei. Acho que tem dois MF, tá? Aham. Ah, errei o bagulho. Pode passar NIP? Não. Ele tá MF aqui, vai abrir agora. Certeza que não pode passar NIP. Certeza. Mais um aqui, mais um parado. Boa. Deixa eu ver se... Nice one, dois. Nice. Fácil, é um BL. Não, os cara xingou a gente. É isso aí, BL. Os cara xingou a gente? Também não vi, não. Também não vi, mas tudo bem. Tá bom, vou pegar aqui o xingamento. É que não pode falar na Twitch o xingamento que eles falaram. Mas tudo bem. Você quer que eu falo, Liz? Não, não, não quero. Perfeito. Espera, 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 espera.